Você já se perguntou quanta força o Tanktop Master teve que fazer pra jogar esse pedaço de escombro na nave do Boros lá em cima? Quer saber o quão forte é o Tanktop Master? Vem comigo e bora calcular. E bom, Shonen, pra calcular isso direito a gente precisa saber qual é o tamanho desse escombro aqui. E pra isso a gente tem que comparar com a altura do próprio Tanktop que tá aqui embaixo. A altura dele oficial do site tá em 2 metros e 30 centímetros e ele tem aproximadamente 157 quilos pra quem tiver curiosidade. Então baseado nisso tem como a gente calcular mais ou menos o tamanho desse escombro aqui. Shonen, naquela imagem tá faltando basicamente um pedaço da canela dele. Então eu vou calcular a altura dele do joelho pra cima. Então sabendo que ele tem 2 metros e 30, a canela do pé dele até o joelho tem 67 centímetros. Logo, o que sobra dá pra gente calcular em relação ao resto do escombro. Shonen, outro adendo aqui. Basicamente eu vou calcular que esse escombro aqui é um cubo perfeito, um retângulo perfeito. Eu vou desconsiderar essa parte mais protuberante que a gente tá vendo aqui porque provavelmente deve tá faltando um pouco dessa massa lá atrás. Então eu vou supor que essa massa daqui tá compensando a massa de trás que não tem e supor que isso daqui seja um retângulo perfeito pra facilitar a minha conta. E baseado nesses parâmetros que eu acabei de te falar, do joelho até a cabeça do tank top, a gente sabe que tem 166,6 centímetros. Então basicamente usando isso como referência, a gente tem que a altura desse escombro é de 9,18 metros, e a largura dele é de 9,43 metros e a profundidade, que é essa parte que você tá vendo lá no canto, é de 2,96 metros. E sabendo que o peso médio de uma construção é de mais ou menos 2.400 quilos por metro quadrado, a gente sabe que o volume disso daqui, baseado no que a gente calculou, chegaria a 249,88 metros cúbicos. Agora é só fazer a conta. E Shoney, fazendo todas as contas, o peso total desse escombro que o tank top jogou é de impressionantes 599.712 quilos. Mas a qual altura será que ele jogou esse escombro aqui? Shoney, essa é uma das partes mais difíceis da gente calcular, porque a gente não sabe a qual altura a nave do boro estava. Mas eu vou supor que os prédios em One Punch Man sigam mais ou menos o mesmo padrão que a gente vê dos prédios em Tóquio. E basicamente, lá no distrito comercial de Shinjuku, tem uma normativa que os prédios têm que ter, no máximo, de 150 a 250 metros. Então, baseado nisso, eu vou supor que a nave do boro estava com o dobro da altura do prédio mais alto comercial lá no distrito de Shinjuku. E supor também que o prédio da Associação de Heróis tem uma licença especial para ter aproximadamente 500 metros de altura, já que ele estava mais ou menos no mesmo nível da nave. E bom, Shoney, mais algumas considerações. O Tanktop não jogou isso diretamente para cima no ângulo de 90 graus. Ele jogou mais ou menos inclinado no ângulo de mais ou menos 45 graus. Então, o escombro que ele jogou teve um deslocamento vertical em altura e um deslocamento horizontal em distância. Então, ele jogou um escombro de 599 mil quilos a uma altura de mil metros, já que se a nave do boro estava a 500, aquilo ali deveria ter acertado ela com força o suficiente para causar algum impacto. Então, eu vou supor que ele conseguiria jogar isso em uma altura máxima do dobro da altura da nave do boro. E na distância, mais ou menos a mesma coisa. A mesma força que ele colocou para cima seria a força que o escombro teria que ter um deslocamento horizontal, já que ele jogou em um ângulo de 45 graus. E o tempo entre o escombro sair da mão do Tanktop e acertar a nave do boro, eu vou calcular como se fosse mais ou menos um segundo para facilitar a nossa conta. Shonen me conta aqui. Você gostaria de ser mais inteligente, talvez aprendendo a estudar, ter hábitos de vida mais saudáveis como dieta e exercício, aprender a curtir esse processo para que você desenvolva o seu potencial ao máximo? E se a resposta for sim, dá uma olhada no meu clube de assinatura, que é a Expansão de Domínio. Nele, você vai ter aulas semanais comigo para aprender a desenvolver o seu potencial ao máximo, para aprender a gostar de estudar, fazer dieta e exercício e desenvolver física e intelectualmente o máximo do seu potencial. Para de procrastinar e vai lá dar uma olhada. E se você quiser dar uma olhada, o link está na descrição desse vídeo ou no meu perfil lá na bio do Instagram fixado. Não perca essa oportunidade que ele está com um valor promocional de R$19,90 por mês. Isso dá quase 50 centavos por dia, está barato demais e eu tenho certeza que cabe no seu orçamento. Então não perca mais tempo e bora ter aulas semanais comigo. E levando tudo isso em consideração, o Tanktop Master gerou aproximadamente 600 bilhões de joules. Isso dá mais ou menos 0.14, esse númerozão que você está vendo, quilotons de TNT. E se isso fosse uma bomba, o quão destrutivo ia ser? E bom, Shonen, simulando essa energia com força de uma bomba, ela teria força suficiente para destruir quase 9 quarteirões só com a bola de fogo gerada, mataria quase 6.310 pessoas diretamente pela explosão e feriria outras 6.040 pessoas. Ou seja, o Tanktop Master é muito forte, mas ele também é muito subestimado dentro do universo de One Punch Man. E você, Shonen, tinha noção que o Tanktop Master era tão forte assim? Me conta aqui nos comentários. Se você quiser ter aulas semanais comigo, não esquece de conferir o meu clube de assinatura que está com um valor especial para vocês. Se vocês gostaram de assistir esse vídeo, não esquece de dar um like para me apoiar a trazer mais conteúdos assim para vocês aqui. E se você quiser ver mais ciência aplicada ao mundo geek, me segue lá no meu perfil para ver mais vídeos como esse.